Olá pessoal, bem-vindos a mais um Gorduramas! Hoje nós vamos fazer umas batatinhas assadas que elas vão ficar mais crocantes do que se elas fossem fridas. Para isso a gente vai precisar de batata, alecrim, azeite e um pouquinho de tomilho e é claro, sal. Vamos começar, eu já peguei nossa batatinha, descasquei, agora nós vamos colocá-la para cozinhar. Vamos lá? Vamos pôr um pouquinho de azeite só para cobrir o fundo do nosso tabuleiro. Agora vamos pôr nossa batata, coar ele. Vamos pegar tudo o bode, vamos jogar um pouquinho de azeite por cima delas, dar aquela molhadinha. Sal. Vou colocar ela no bode, 20 minutinhos. Bom, para a gente fazer o nosso molinho que a gente vai jogar na batata depois que a gente virar ela, a gente vai usar alecrim e tomilho. Hoje eu estou usando fresco, mas não tem problema se você quiser usar, desidratar. O fresco dá um gostinho melhor. Cortei grosseiramente só para ficar mais fácil. Agora eu vou usar vinagre frango, azeite. Vamos pôr nossa batata. Vamos pôr nossa batata. Vamos pôr nossa batata. E aí pôr nós vamos pôr as espelho 여기에. Vamos virar todas as bin tuvas. Ok, a costura virar. Olha aí. Isso dá um cheirinho, dá um aroma animal. Vou pegar mais um pouquinho daquele salzinho com pimenta calabresa. Vou pegar mais um pouquinho daquele salzinho com pimenta calabresa. Vou pegar mais um pouquinho de sal pra ficar legal. E azeite. Tem muita batalha. Porra. Por mais 20 minutinhos. E aliás, vou botar só pra dar uma secadinha. Coisa rápida. Mas é isso. Olha que delícia. O que ficou? Batatinha pronta. Tá quente pra caramba. Você quer ver uma coisa? Olha isso aqui. Vamos ver se ficou crocante? Delícia, crocante, animal! Errei de novo!